Vou contar de uma bailanta que existiu no meu pontão Indiada do queixo roxo que nunca frouxe ou garrão Vinho curtido em barrilho e cachaça de borrachão Os gaiteiros que eram buenos davam a mostra do pano O Carlito e o Desidério, o Felício e o Viviano Cambiando com o Juvenal no velho estilo panpeano Dona China passou ruim e ajeitou bem o cocó Usou o jaguapassou, lavou os pés no jaguacengó Na bailanta do dibuço balanceava o mocotó Lembranças que são relíquias do meu tempo de guri Os bares todos bailando, coisa mais linda eu não vi Um agarrado no outro pra morder de não cair Ela pela madrugada, bem na hora do café Dom Tibúcio, mestre Sala, gritava batendo pé Agora levanta os homens para comer as mulheres Ela pela madrugada, bem na hora do café Dom Tibúcio, mestre Sala, gritava batendo pé Agora levanta os homens para comer as mulheres Haha, entendi Tem que dar boia pras mulher também, xe Ei, lindo companheiro Minha satana, o cadete plantado de saracuá Vejam preto debulhado, a portuada de manguá Boia melhor do que essa, desgaranto que não há Ela no velho pontão, linda terra de fartura Queijão, brusinha e melado, bolo frito e rapadura Batata desse tamanho e mandioca dessa grosura Mas que tempo é aquele tempo que se vivia feliz Só a saudade restou lá no garrão do país Da bailanta do Tibúcio, perdendo e cerne raiz Música 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 Legenda por Sônia Ruberti